Eu sou o Revolue, sou artista plástico, tô baseado em São Paulo. Revolue é a junção de revolução e evolução. E eu juntei essas duas palavras pra poder até servir como um mantra pra mim de sempre sair da zona de conforto, crescer e evoluir. Eu me inspirei no Dunga, da Branca de Neve, Os Sete Anões, pra criação da obra do Creation Hunter. O Dunga traz aquela coisa um pouco mais ingênua no primeiro momento, só que conforme você vai descobrindo um pouco no personagem, você acaba entendendo a personalidade forte que ele tem. E é isso que eu tenho nos meus trabalhos. Eu tento trazer uma coisa que a primeiro momento pode parecer sem muita informação, mas quando a pessoa para pra olhar, ela vai identificar diferentes tipos de materiais, de técnicas. Então como a gente faz isso? A gente vai pro virtual e cria ali uma escultura em 3D com uma realidade aumentada, que você consegue ver através do celular e ver alguns detalhes que você não consegue ver na obra física. Então a realidade aumentada pra mim é o que fecha todo esse conceito. O futuro da criatividade eu vejo como pessoas e criativos quebrando barreiras. O que eu espero é que todo mundo faça aquilo que realmente a gente sente aqui dentro que tem que fazer, que as pessoas se escutem mais e executem e façam, e experimentem e vão viver. Meu conselho pra próxima geração é que eles não esperem o melhor momento, a melhor ferramenta, eles usem o que tem agora na mão pra poder melhorar essa vontade que a gente tem de se expressar.